Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu quero te mostrar essa casa magnífica. Estou no condomínio Velas da Marina, condomínio mais charmoso do Rio Grande do Sul, meu caro, com marina particular na praia para você andar de barco na lagoa. Meu caro, essa mansão incrível vai te surpreender. Fica preparado, olha até o final, que no final tem algo que você não viu em nenhuma casa. Meu caro, são 577 metros de área construída, 624 metros de terreno. É uma esquina de dar inveja, meu caro. Pega 24 metros lá, 20 metros aqui e mais 22 atrás, por mais ou menos 30 metros no outro lado do terreno. São 624 metros de terreno, 6 suítes mobiliadas, decoradas, cinema, home office. Nós temos aqui uma suíte master com banheira maravilhosa. Temos piscina, a gente tem elevador. Eu quero te mostrar essa casa, um tour completinho dela, mas primeiro eu quero que você venha comigo para te mostrar que ela é na quadra principal do condomínio, que é de frente aqui para o bosque e de frente para a lagoa. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa que tem aqui. Vem comigo que você vai se apaixonar. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa. Lá está a lagoa e eu quero te mostrar essa trilha maravilhosa. No pier ou no lounge, não sei como você chama, só sei de uma coisa, lindo, maravilhoso, espetacular o pôr do sol aqui. O sol está entre as nuvens, montanhas, lagoa e o melhor de tudo, você está a dois quilômetros do mar. Você mora numa ilha, num condomínio fechado, maravilhoso e você que gosta de esporte náutico, você que gosta de pescar, você que gosta de natureza, sair daquele movimentão da capital e vir tomar um chimarrão, fazer aquela caminhada matinal por toda a ponte suspensa aqui na beira da lagoa, você só encontra nesse condomínio velas da marina. Já vou te mostrar a casa, mas antes eu quero fazer algo aqui que eu chamo de baseado em fatos reais. Estou sentado aqui no banco, ó gente, ó, cruzei os pés, botei até a mão na cabeça e não está vendo. Fico imaginando você sentado ali, tomando um champanhe, tomando um chimarrão e agora sim eu quero te mostrar a sua casa dos sonhos aqui na praia de Capão da Canoa. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha só gente, parei aqui de novo na esquina da casa para te mostrar ela por fora. E nós já temos uma oliveira linda, maravilhosa. Aqui toda a parte então de piscina, gente, a parte da infraestrutura da casa. A casa, como eu falei, ela tem três posições solares, tá? Oeste, leste e sul, tá gente? Terrenão gigante, faz de ponta a ponta aqui. E eu quero te convidar agora para nós conhecer a casa dos seus sonhos. O preço vai ficar sobre consulta, você entra em contato com a gente, é alguns milhões, pouquíssimos. Mais parcela, gente, estuda imóvel, recebe automóvel. Gente, condição facilitada de pagamento no carro. Lá atrás é a garagem, eu vou te mostrar, vamos acessar lá por dentro, tá? Vamos entrar na sua casa dos sonhos aqui. E aquela frase mágica que eu gosto de dizer para você, especialmente inscrito no canal, seja muito bem-vindo à sua casa dos sonhos, meu cara. Olha que lindo isso aqui. Vamos encostar a porta aqui. Aliás, olha que porta, hein? Aqui a entrada, por aqui, saída por aqui. Estou brincando, hein? Tem que brincar, né? Tem que ser feliz, né? Encostando aqui a porta da sua casa. E agora nem sei para que lado que eu vou, meu cara. Vamos usar um padrão maravilhoso, que é o padrão de bolsa. Vamos para a direita. Então, aqui a gente já se encontra nesse living de televisão maravilhoso. Uma sala de estar com lareira ecológica, que também tem espera para ser a lenha, tá, gente? Ó, pé direito alto, lustre maravilhoso. Eu não achei o botão para ligar. Gente, fiquei meia hora aqui para ligar a casa, só para ter uma ideia, gente. É muita tomada, muita coisa. Então, aqui o living maravilhoso. Aqui a gente já tem um tapetão lindo, tá, gente? Essas poltronas diferenciadas. E, meu cara, que coisa linda. Olha, para onde que você olha, a casa tem iluminação direta. Lindo, né? Mas vamos lá. Olha só. Aqui à minha esquerda, a gente já vai acessar o seu... O seu... O seu quem? Sabe? O seu cinema, meu cara. Olha só que lindo, ó. Mapa no sofazão lá, as poltronas aqui. E olha o tamanho dessa tela aqui, gente. Olha que maravilhosa. Prontinho. Caixa de som, ambiente todo climatizado e equalizado para você assistir os melhores vídeos, melhores filmes, né? E não esquecer de assistir o canal do Diego Corretor da Praia. Cinema aqui na casa, que pode ser um quarté. Não precisa. Eu já vou te mostrar, Diego. Eu sei que você gosta de vir. Mas antes eu quero acessar aqui a garagem da sua casa, ó. Aqui é a garagem, a gente acessa pela outra rua, gente, ó. Deixa eu te mostrar a fachada da sua casa desse lado aqui. Você tem que saber, tem que ver tudo, né? Como é que você vai ligar para mim e mandar encaminhar a escritura, né? Como é que você vai perguntar, Diego, qual é o teu pix para comprar essa casa? Então tá, aqui é a fachada leste da sua casa. Ali em cima são duas suítes, sacadão que interage. Aqui tem mais, gente. É o jardim maravilhoso aqui. Aqui nós temos um ripado de madeira. Linda demais. Agora sim, vamos desbravar essa casa maravilhosa de quase 600 metros de área construída. Olha só. Entramos pela garagem. A porta é automatizada com 100, tá, gente, ó. E aqui, entrando na garagem, a gente já acessa a parte de serviço da casa. A gente tem armários aqui. A gente tem uma porta. Eu até me esqueci o que é aqui, gente. Aqui é o quarto de serviço, né? Olha só. Aqui é um quarto de serviço. Uma cama de solteiro. Guarda-roupa aqui, duas portas. E aqui o banheiro, gente, ó. Eu vou ligar para você ver. Até tem as carras, as coisas, tudo ali. Vem cá comigo que eu vou te mostrar aonde nós vamos sair daqui, gente, ó. Entramos pela garagem. Olha só. A minha esquerda, a gente acessa aqui o lavabo lindo, gente, ó. Olha que legal. Olha que legal essa pedra aqui, gente. Diretamente esculpida na pedra. Linda, né? E a minha esquerda aqui a gente já acessa a área de serviço. Olha só. Já sai no pátio lá nos fundos, onde você vai secar sua roupa se quiser, né? Máquina lava e seca tá ali. E aqui, gente, uma outra porta. Lembra que entrou pela garagem agora, né? Ó, essa porta aqui fecha pra isolar. Aqui a gente vai diretamente sair na sua cozinha, meu cara. Olha que linda. Olha que espaçosa. Cinza absoluta. Acho que tem um celestone isso aqui, gente. Armários prontinho. Torre quente, forno, meio que refrigerador aqui. Até uns cactos de palha aqui, gente, ó. Olha que isso aqui você pode encostar. Que legal, gente. Maravilhoso. Pedra pra tudo que é lado aqui, gente. Olha a torneira manco-mando aqui, gente. Lindíssima também. Duas cubas inox. Churrasqueira tá ali. Já vou te mostrar. É do outro nível aquela ali, gente. Olha que vista que você tem na casa aqui. Aqui a gente tem uma ilha. Cocktop. Exaustor tá aqui. Temos uma Venax aqui. Temos um arroz de pano de prato. As gavetas aqui embaixo. Uma chopeira, gente. Aqui, maravilhosa. Ó, só puxar aqui e sair. Feliz da vida. Corrente, você atira na lagoa ali. Ó, olha essa churrasqueira aqui, gente. Olha isso aqui. Será que tem que fazer curso pra pilotar, gente? Eita. Temperatura. Acho que deve ser o espeto. Luz. Não aperta. Não, não vou apertar assim. Deixa assim. Olha só, gente. Aqui a gente tem uma bifeteira. Os expetos são automatizados. Eles vão girar. Tem a grelha que sobe e desce aqui também, gente. Churrasqueira maravilhosa. Enquanto isso, você olha o jogo do Grêmio aqui em cima, né? Jogo do Grêmio, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Qual time que você vai ver ali? Fala pra mim. E, gente, aqui, como o Teino faz toda a volta aqui nessa quadra, nós temos terraço pra tudo que é lado aqui. Deixa eu sair aqui fora pra te mostrar. Olha só, aqui a gente tem tela anti-mosquita ou tela mosqueteira das três. Se tiver três, são as três mosqueteiras, tela. Ó, aqui tem uma saída ou uma entrada social aqui. Lá tá a lagoa, gente. Olha que legal. E ali é onde você desce com a lancha, com o jet, com os barcos. É um dos lugares, né? Aqui. Maravilhoso, tá, gente? Tem um terreno do lado. Você pode tentar comprar, se o vizinho quiser vender, né? A gente pode estar vendo isso pra você. E aqui, meu caro, a gente tem, então, uma piscina em concreto, tá, gente? Com o deck molhado. Olha que lindo, ó. A cadeirinha já tá na água, preparado pro verãozinho pra você. Maravilhoso, né, gente? Olha só. Outro nível. Que casa linda, maravilhosa. Talvez alguém não goste porque ela seja de esquina, mas sabe que eu achei essa casa aqui muito bem preparada a planta dela? Você tá lá dentro da casa, poucas pessoas vão te ver lá dentro. Só você baixar as cortinas, né? Ó, tudo isso aqui é árvore, gente, ó. Acabei entrando. Isso aqui, gente, ó. É tudo cadeiras, banco, tá? Que podem ficar aqui. Elas estão com essa proteção aqui para ter mais durabilidade pra você, tá? Deixa eu te mostrar aqui do lado da casa. Ó, tem uma torneira ali. Aqui, ah, não vou deixar aqui. Aqui é o banheiro, então, da piscina. Ó, armário. E mais um banheiro aqui, gente, ó. Olha só. Banheiro, então, aqui de fora da rua da piscina, tá? Deixa eu fechar isso aqui. As aberturas, gente, ó. Alumínio. Quase que é eterno isso aí. Então, vamos lá. Vamos desbravar mais a sua casa dos sonhos aqui. Vem comigo. Só encostar aqui. Sem poder ficar legal. Aqui, gente, já tem, então, uma sala de jogos. Aqui, nós temos dois ar-condicionado cassete gigantérrimos aqui também. Uma cristaleira ali no fundo. A mesa de bilhar que não pode faltar na casa do bacana, gente. A mesa de bilhar e a lupa. Não vi se a lupa tava lá, mas a mesa de bilhar tá aqui. E aqui, uma cristaleira. Que eu não achei o botãozinho. Deve estar escondido em algum lugar. Deve ter LED ou não. Tem LED, ó. Não sei onde é que tá. Ó, vamos procurar aqui, né? Ao vivo é ruim de ficar procurando. Mas tem LED. Isso aqui fica ligado. Fica linda, maravilhosa. Com certeza. Pedra atrás, gente, ó. Lindo. E agora sim, gente. Agora sim. Olha essa adega maravilhosa. Climatizada. Fazendo parte da decoração da casa. Gente, aqui cabe mais de 200 garrafas de vinho. Tá bom pra você? E aqui tem mais duas vinagres pra você deixar geladinho de champanhe também, né? Vinho. É bom tomar um vinho geladinho. É maravilhoso. Gente, olha só. Vem cá. Olha essa área aqui, gente. Nós entramos lá. Tinha uma sala de TV, né? Aqui tem outra sala maravilhosa. E olha a vista que você tem daqui, gente. Sua sala de jantar, sua família, seus filhos brincando na piscina, a natureza atrás, o sabiá cantando, o pôr do sol, a lagoa, a segurança de um condomínio tradicional do litoral norte gaúcho. Meu cara, olha esse living, que sensacional. Nós temos ali duas poltronas de couro. Mas esse sofá, gente, olha só. Parece que tá velho, gente. Parece que é... Mas é assim, né? Ele é apeluciado. Olha só. Vou dizer pra você. Sinta-se acariciado por ovelhinhas. Olha só, gente. Olha a piscina. Linda, maravilhosa, que faz parte dessa casa aqui, meu cara. Olha que lindo. Acabou de passar. Tá passando um youtuber famoso ali. Não vou dizer o nome pra preservar. E, pra que youtuber famoso, você já tem o corretor da praia também, né? Porque tem que deixar o vamos, ainda não é, né, gente? Então, agora sim. Agora nós vamos subir de nível. Nós vamos pela escada. Aliás, essa luzinha aqui tava ligada. Deixa eu ligar ela pra você. Por aqui, ó. Detalhe, tá, gente? A casa tem piso aquecido. Olha o termostato pra aquecimento do piso. Gente, tem milhares de botão aqui. Vamos ver se é da escada. Ali, olha sim. Agora vamos subir pelo lugar iluminado. Então, a gente já foi ali, já viu a garagem, a cozinha. E agora tem o elevador. Eu vou subir de escada. Mas depois, na hora que você quiser vir aqui, a gente pode subir de elevador. Juntos, sem problema nenhum. Comenta pra mim aqui, qual cidade você é. E diz pra mim se você vai vir no verão conhecer a nossa praia. Eu vou te atender com o maior prazer. Vou te mostrar, levar nos pontos turísticos. Vou te mostrar os melhores investimentos. E até a casa pra você morar. Tá bom? Comenta pra mim aí. Gente. Que casa linda. Parece um shopping. Cheirinho maravilhoso. Olha só. Quadro, painel, LED, detalhezinho preto combinando. Cara, que coisa linda. Aqui atrás de mim é a Switch Master. Eu vou deixar pro final. Vem comigo. Ó, não vai embora que você vai perder algo extraordinário. Enfim. Então vem cá. Que eu vou te mostrar as duas suítes viradas para o leste. Olha que lindo isso, gente. Bacana, né? Olha essa... Uma sala de leitura. Vamos dizer assim. Olha que lindo. A casa vai ser entregue imobiliada e decorada. Olha só, gente. Detalhe, tá, gente? Você deve estar se perguntando. Por que a gente não fala o preço? Não é para que você entrar em contato. Óbvio que não. Quanto mais detalhes do imóvel, você tem mais interesse. Mas é que esse vídeo vai ficar na internet. E pode ter mudança de valor. Eu não vou fazer outro vídeo porque mudou o valor. Então você entra em contato. Dependendo do dia. Você pega uma promoção. Ou dependendo do dia, você perde a casa. Olha só que legal aquele quadradinho lá, gente. Não tem nada. É só um flechizinho. Esqueci o nome desse detalhe. Se você souber, me ajuda. Aqui também tem. Olha só, gente. Tem o nome certo para isso aqui. Acabei me esquecendo. Mas vem cá. O elevador sai aqui. Aqui a gente tem três suítes, tá? Vamos acessar a primeira aqui, ó. Aqui o banheiro da primeira suíte. Aqui de cima, né? Lindo, maravilhoso também. Olha o tamanho disso aqui, gente. Cama de casal gigante. Sobra todo esse espaço aqui, hein? Guarda-roupa. Quatro portas. Olha o tamanhão desse guarda-roupa, meu cara. Gigantérrimo. Vamos abrir aqui, hein? Ótimo curioso. Olha só, gente. Cheirinho de novo. Olha só. A vista que você tem dessa suíte aqui. E ela interage. A sacada. Vou te mostrar. Com a suíte do lado aqui. Diz pra mim aqui, ou comenta aqui, de quem que vai ser essa suíte. Marca a pessoa aqui pra mim. A gente tá abrindo aqui. O pessoal bota um cobertor na janela. Nunca vi. Olha a grossura disso aqui, gente. Das cortinas. Olha só. A sacada que interage com a suíte do lado. Aqui é a garagem dos carros, tá, gente? Aqui embaixo. Também tem tela mosqueteira. PVC preta, que é a mais... É a mais cara, né? Não sei por que a cor diferencia o preço. Mas a qualidade é excepcional. Olha que legal, gente. Lá em cima. Decoração. Lindo, né? Agora vem cá que eu vou te mostrar a segunda suíte. Olha só. Seja bem-vindo à segunda suíte da sua casa. Cama de casal. Cabeceira estofada. Dois espelhos lá. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, um camarim com LED pra você se produzir. Ficar lindo, maravilhosa. Ali tem mais um detalhezinho que dá aquele charme, né, gente? Aqui guarda-roupa quatro portas. Olha o puxador, que lindo, gente. Quase que dá pra sair pelo puxador, né? Lindo, maravilhoso. Mais um detalhe aqui. E aqui o banheiro, gente. Olha a segunda suíte aqui de cima. Nossa, meu carro já foi 16 minutos. Eu acho que eu tô na metade da casa. Linda, maravilhosa, gente. Essa casa aqui. Sensacional. Se fosse você entrar ali em contato e vir buscar a chave, hein? Olha só. Duas camas aqui. Aqui é o quarto dos guris. Duas camas de solteiro. Espaço pra colocar o notebook aqui. Também tem LED ali também, gente. Linda, maravilhosa. Lá tá o banheiro. Eu vou te mostrar. Mas olha que legal isso aqui, gente. Olha que legal. Um Mickey. Olha que lúcio diferente. Eu fiquei curioso agora. Parece um baleiro vazio. Legal. Ó, aqui cabeceirinha estofada, gente, ó. Aqui pra eu colocar o telefone. Deixa aqui carregando. Colocar o troféu dos guris. Ó, mais um detalhe de vidro. Bem diferente ali. Olha só que legal, gente, ó. Essa decoradora é fora de sério. Entre em contato comigo aqui, que eu vou te passar a lista dela. Ó, aqui. Esquecimento de piso. Quarto top, né, gente? Olha o detalhe lá. Linda, linda. A casa foi projetada nos mínimos detalhes, gente. Mínimos, mínimos detalhes. Tem tudo que você precisa. E deixa eu te falar. O proprietário é super, super flexível na negociação. Parcelamento, imóvel. Agora eu vou entrar numa suíte grande, maravilhosa, linda. Cama de casal, cabeceira aqui. Toda em MDF, tá, gente? Aqui. Linda essa cabeceira aqui. Tentei achar o LED aqui de trás, não achei. Deve estar por aí. Televisor tá ali. Mais um camarim aqui, gente. Ó, pra você, pra você ficar linda. Ou ficar lindo, né? Pra comprar o seu segundo imóvel aqui na praia de Capão, na Canoa, né? Ó, vou abrir aqui. Olha o detalhe isso aqui, gente. Olha só. Guarda-roupa, então, aqui. Aqui, a gente já acessa o banheiro. Ele é bem grande, bem larga, gente, ó. Uma cuba também maravilhosa, grande. Também é aquecido o piso. Nicho lá, o box de vidro do chão ao teto. Aqui tem uma sacada, gente, ó. Um terraço, né? Lindo também, maravilhoso, ó. Olha só. Aqui você já enxerga um pouquinho mais a lagoa. Enxerga o bóscano ali na frente, hein? Aliás, esse condomínio, tá, gente? Ele tem ali ponto também. Se você precisar fazer um bate-volta de helicóptero, liga pra mim. Que nós não vamos ter que te autorizar, tá bom? Aí você vem, busca a chave, fecha o negócio e pode voltar lá pra Europa, Estados Unidos. Não sei onde é que você tá. Comenta pra mim se você tá vendo esse vídeo fora do Brasil. Por favor, comenta, deixa aquele like que você vai receber um presente meu, tá bom? Vai receber um coraçãozinho. Tô brincando, tá, gente? Comenta aí que vai ser benção. Cama de casal aqui na quarta, na quinta suíte, já, gente. Olha só que legal. Detalhezinho preto e cinhos desse quarto aqui. Olha que legal que ilustre o marco, gente. Diferenciado. Não, o que mais doido é esse guarda-roupa aqui. Com portas invisíveis. Olha só. Cara, essa arquiteta aqui, eu vou tirar o chapéu. Eu sempre sonhei com guarda-roupa assim. Olha que da hora, mano. Só chega e pendura a camisa, tá ali. Tu pega, dobra, tá ali, dobrado. Tu sabe onde é que tá, tu não fica procurando. Isso tem muito em hotel, né, gente? Mais top isso aqui, gente. Ó, metal-on, esses ferro preto aqui. Com MDF, com LED. Ficou lindo. Lá parece uma mala, né? Lá pra um puffzinho. Você bota aqui e deixa suas malas lá de viagem. E no final aqui um espelhão, gente. Ó, olha só. Que demais, né? Deixa o like, se inscreve no canal. E vem ver a suíte master. Vem cá. Ó, aqui a gente já acessa o banheiro dessa suíte aqui. Da hora, né, gente? Linda, né? Detalhezinho pra ele. Você nota que todos os banheiros e todos os quartos não tem os mesmos detalhes. Até os banheiros. O que é curioso desse ilustre aqui? Vamos ver qual é que é ele. Ah, gente. Olha só que legal. Parece que não clareia muito, mas... Vamos ver. Ah, que bacana, né? E apertar tudo que é botão, né? É uma autorizada, então vamos desbravar. Agora sim, seja bem-vindo a sua suíte master. Olha, essa porta aqui já mostra que já vem coisa top por aí. Olha só. Essa suíte master é a assinatura da arquiteta. Só você vai ver aqui que outras casas têm esse mesmo detalhe de suíte. A cama virada por televisor. Televisor que gira pra banheira. É a assinatura dessa arquiteta aqui. Inclusive, tem casos de 27 milhões aqui no canal. Vai lá e olha que tem a mesma assinatura dela. Olha que lindo esses guarda-roupas, gente. Olha esses puxadores aqui, hein? Olha só, muito espaço pra você colocar aqui. Que mucoso, né? Colocar muita roupa. Acabou o problema, ó. Seis portas. Atrás de mim tem um espelhão lindo. Deixa eu virar aqui pra você ver. Ó, um espelhão maravilhoso. Só deixa a gente um pouquinho mais gordinho. Olha só, gente. A vista que você tem aqui, ó. Deitado eternamente em braço esplêndido. Vendo televisão. Ou vendo o amor tomar banho na banheira. Ou vendo a mata lá atrás. Qual você prefere ver? Comenta aqui pra mim. Vamos ver se você vai ganhar um coraçãozinho ou não. Ó, cama de casal. Lindo, maravilhosa. Olha que legal isso aqui, gente. Maravilhoso. O televisor ali gira, tá, gente? Que nem eu falei. Vamos ver se eu consigo girar. Olha só, ele gira. Não vou girar tudo, né, gente? Mas... Ele gira. Parece que vai cair, mas não cai. Pode vir girar tranquilamente, tá? Olha só, gente. Deixa eu te mostrar essa sacada aqui. Antes de te mostrar ali a parte do box. Ó, então aqui a gente acessou a sacada. O sol tá se pondo lá. Tá nublado. Aliás, aqui quase todo dia tá nublado e chovendo. Aqui a gente tem uma floreira, tá, gente? Já uma torneira aqui. Olha os detalhes. Pensado em mínimos detalhes. Granito aqui, gente, ó. Pra pingadeira, né? Não precisava mais colocar. Aqui, então, a gente tem todo esse guarda-corpo de vidro com aço inox. Olha a vista que a gente tem, gente, ó. Você tá na principal quadra do condomínio. Só pra você ter uma ideia. Um terreno aqui na frente custa em torno de 3 milhões de reais. Você já tem a metragem da casa, tem a mobília. Então você já tem mais ou menos uma ideia de valor. Olha a vista que você tem aqui de baixo, gente, ó. Olha que legal. Olha a piscina. Maravilhosa, né? Ali, então, a boleta do segurança. A gente tem uma gruta. E aqui a gente acessa a lagoa, como você viu. No início do vídeo. Ali é toda a parte da infra, tá, gente? Churrasqueira, quadra de tênis. O heliponta é na ponta lá. Temos um farol. Temos um pier que você acessa a lagoa lá. Olha o pessoal aí. O pessoal ali. Vamos tchau ali. A gente tem, cara, uma natureza incrível nesse condomínio aqui. Se eu fosse você vinha conhecer, tem um vídeo dele no meu canal. Acessa lá. Condomínio Velas da Marina que você vai ver que o condomínio é maravilhoso, gente. E essa suíte aqui, então, hein? Não dá nem vontade de acabar esse vídeo. Nossa, cara, que linda essa suíte aqui. Maravilhosa. Ó, aqui a banheira é aberta. Você pode abrir tudo isso aqui, gente, ó. Fica uma vista incrível. Eu não sei agora se... Deixa eu ver aqui. Se o vidro... O vidro é um vidro normal. Não é um vidro... Então, aqueles boreal que tem, que é transgusto, né? Mas, se você não quiser aparecer, deixa assim, tá bom? Ó, aqui a gente já acessa o box. Olha aí. Olha que detalhe isso aqui, meu cara. Vidro. Vidro. Ali a banheira, tá, gente? Aqui. E uma coisa incrível é que você pode estar tomando banho e estar olhando TV aqui, gente, ó. Um monte de espelho aqui que a gente fica atento. Uma TV tá aqui, ó. Ela gira... de frente pro seu box. Olha que maravilhoso. Demais, né, gente? Olha essa cama aqui. Bora, deixa eu acessar aqui a parte, então, da pia. Olha só, aqui nós temos duas cubas. Olha que lindas. Duas cubas. Temos até um puffzinho aqui, ó. Pra você também, se quiser reproduzir aqui. Aqui já é o vidro boreal. Aqui é a parte, então, do sanitário, tá bom? Aí vai fazer coisa ruim, então vai pro cantinho aí e fica isolado, né? Olha só. Então, aqui, dois espelhos lindos. Porcelanatos de grandes formas. Aqui, gente, ó, dois chuveiros. Maravilhoso. Chega o cascato, tá? A gente tem um exaustor ali. Aquecimento de piso aqui também. E, gente, que casa maravilhosa, ó. Eu tô aqui, tô aqui, tomando banho. E tô ouvindo televisão lá. Olha que da hora isso aqui, gente. Linda, né? Mas, chegamos ao fim. O vídeo tem que terminar. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like, tá, gente? Eu vou finalizar o vídeo aqui em cima mesmo. Muito obrigado por ter visto hoje até o final. Aguarde o seu contato. Não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito, tá, gente? Se inscreve no canal. Também ajuda bastante. E quero te agradecer. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo, Diego Rodrigues. Até mais, gente. Tchau. E aí